Crianças, mulheres, homens e corridas contoras. A cultura indígena aqui, representada pelo povo gavião, faz parte dos treinos antes dos jogos. As imagens que você confere fazem parte dos nossos arquivos, mas demonstre detalhes aquilo que será relatado através da arte fora do Brasil. Da aldeia, a pintura em tela, o futebol e a forma de preparação para entrar em campo foi o que inspirou um artista plástico aqui de Marabá, selecionado para apresentar seu trabalho na Suíça. O artista no qual me refiro é Alexandre Santos, especializado em arte e educação, professor da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, artista conhecido em todo o estado por Alisha, artista plástico e visual, responsável por inúmeros trabalhos. A obra que me refiro nesta matéria é esta, apresentada por ele em um curto vídeo. Todo o meu trabalho inicia com o desenho. O tema é futebol. Resolvi representar o futebol indígena, usando os signos, os adereços, os elementos da pintura corporal, os elementos do olhar, da preparação física dos indígenas no futebol. Pintei acrílico sob tela e preparei uma embalagem especial para enviar daqui para São Paulo e de São Paulo para Suíça. É muito emocionante poder participar do oitavo salão de Linsenstein. Nossa equipe de reportagem esteve no ateliê de Alisha, que nos revelou detalhes desta seleção. Interessante porque o curador brasileiro, são dois curadores, um brasileiro e um suíço. O curador brasileiro, ele passou a visitar todos os nossos portfólios eletrônicos na internet para selecionar 50 artistas que dessem conta de interpretar futebol arte. Que não era interpretar assim, é um futebol, é o pessoal jogando bola simplesmente, mas que tivesse um conteúdo narrativo e tudo mais. E eu como moro na Amazônia, e aqui perto do time do gavião, eu pensei em representar o futebol dos gaviões, que é exatamente isso que eu fiz. Eu pintei, eu comecei a fazer três telas, e dessas três eu escolhi um que foi a obra representativa para ir para o oitavo salão em Linsenstein, na Suíça. Vale aqui ressaltar que o trabalho do artista é a única obra que retrata uma cultura específica, neste caso, os indígenas. Então, assim, eu fiquei muito feliz com isso e emocionado, porque eu fui o único artista do norte, da região amazônica, a ser escolhido e representar a região nesse salão, que vai reunir 50 artistas brasileiros e que lá vai ter a premiação e vai inaugurar agora, dia 17, a exposição.